E não demora meu pranto rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixa enganar Vive inventando paixões pra fugir da saudade Mas repousa a cama a realidade É só sua ausência doendo demais Há um vazio no peito, uma coisa ruim O meu corpo querendo, teu corpo em mim Vou sobrevivido num mundo sem paz Ah, jeito triste de ter você Longe dos olhos e dentro do meu coração Me ensina a te esquecer Ou venha logo e me tire dessa solidão Palmas, gente! O Tudo de Bom já começa em grande estilo Deixa logo um recadinho aqui, tá? Ou venha logo e me tire desta solidão Eita, minha gente! Bom dia pra todo mundo! Hoje é segunda-feira, a gente já começa assim É com muito amor, muito amor pra dar Vamos chegando? Vamos começar bem a semana Vocês acabaram de ouvir Quem fez a abertura do Tudo de Bom de hoje Foi a Ana Costa, certo? Maravilhosa! Já ganhou fãs aqui, não foi, Dona? Sim, sim Já ganhou fãs, a gente tá aqui babando mesmo, certo? Muito bem-vinda, viu, Ana? Prazer desastro ter você aqui no Tudo de Bom E, juntamente com o seu parceiro, apresente ele pra gente É isso aí, meu parceiro há mais de 15 anos Patrick Giuseppe, né? Bem-vindo, Patrick! Este jovem talentoso Música, assim, polivalente, né? E, Patrick, é tudo de bom? Vamos hoje aqui, saber um pouquinho da história da Ana, né, Ana? Daqui a pouquinho é um bate-papo Gente, porque também hoje a gente vai falar sobre a lei Uma novidade, viu, mulheres? Uma lei que protege a mulher, certo? Que bom, né? É o seguinte A partir das 8 da noite Vai acontecer a parada segura, certo? Os motoristas devem parar os ônibus Em um local onde a mulher se sentir mais segura É a lei da parada... Segura Parada segura Quem vai explicar pra gente é o superintendente do SMTT Da SMTT, Antônio Moura Que bom, né, Antônio? Mais um direito garantido pra nós mulheres Verdade Não é verdade? É uma lei muito importante, a lei da parada segura Que dá mais segurança às mulheres que fazem uso do transporte coletivo na nossa cidade Agora a gente precisa que as mulheres exijam, né? Que esse direito seja cumprido Isso, vai muito num diálogo com o motorista Isso, isso vai depender muito de uma negociação, digamos assim, com o motorista Mas é uma lei, é um direito adquirido e elas têm que fazer com que seja cumprido Muito bem, bem importante Daqui a pouco, mais detalhes Gente, olha só Vou conversar com ela Que eu tô aqui tão encantada com essa voz maravilhosa Certo? Da Ana Costa E o Patrick também junto Acompanhando ela já há 15 anos, né? Ana Gente, a Ana vai se apresentar, né? No Quintas do Poço, né? Esse projeto maravilhoso Cantando clássicos da Fafá de Belém Né? Que é outra deusa Tem uma deusa aqui A Fafá também é show de bola Né? E esse show promete, gente Mas eu já tô sabendo que além das músicas da Fafá também Vai entrar canções que você canta no seu repertório tradicional Não é verdade, Ana? Com certeza Vamos fazer Nós temos um repertório bastante eclético, né? Então, de tudo sai um pouco E nós vamos fazer aqui Mostrar aqui um pouco para vocês Muito bem Eu queria saber por que Fafá de Belém Você escolheu Você é fã? Também 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 Dentre outras cantoras, eu também sou fã da Fafá de Belém Ela é maravilhosa E como é pra escolher as canções? Porque são muitas canções São muitas canções É Muitas canções É meio difícil Você não Se juntou com o Patrick Conversaram sobre isso Conversamos sobre isso Pois é Naquele universo de muitas músicas Você escolhe algumas Porque o tempo é pouco É uma hora de homenagem à Fafá de Belém, não é? Entendeu? Então, mas chegamos a um denominador comum E aqui estamos Aham, que coisa boa Gente, já é dia 20 Dia 25 Quinta-feira Agora, quinta-feira, gente É quinta-feira, hein? No Sesc Poço A partir das 19h30 De 19h30 às 21h nós fazemos aquele repertório bem eclético E das 21h às 22h é a nossa homenagem à grande cantora Fafá de Belém Ai, vale muito a pena ir, viu, gente? Com certeza Com certeza Esperamos vocês Queria, minha gente A Ana, né? Já canta desde os 3 anos de idade E a família é toda de músicos A gente estava conversando aqui nos bastidores Ela me contou um pouquinho de tudo isso E com 3 anos de idade você já fez sua primeira apresentação? Fiz no Teatro Deodoro Aqui tem uma radialista Vocês não são dessa geração Odete Pacheco Que fazia um programa O Clube do Guri no Teatro Deodoro Então eu com 3 anos Programa de rádio Programa de rádio Eu acredito que a rádio nessa época estava em reforma E o programa foi no Teatro Deodoro Com público Com público E eu então subi Fui levada pelos braços da minha irmã mais velha E cantei uma música Marcha do Gafanhoto, né? Ah, coisa linda E a família toda de músicos E tem também CD já gravado Tem Tem Em 2006 nós gravamos o CD Amor e Paz Com músicas de compositores alagoanos Todos alagoanos Ah, ela citou pra gente Tem uns 3 nomes Maravilhoso Dos compositores Composições de Juvenal Lopes Sabino Romariz Almir Lopes Meg Oliveira Aldemar Paiva Que é alagoano Moro em Recife Mas ele é alagoano, né? E dentre outros Compositores Chico Elpídio Muitos cantores Muitos compositores alagoanos Maravilhosos Daqui a pouco também vamos falar Que ela também tem um lado religioso, né? Com certeza Tem também Essa parte, né? Tem CD gravado também? Também Com os seus religiosos? Em 2011 nós gravamos o CD por nome de Meditação Com músicas todas religiosas Que elevam Elevam, é Por uma pessoa, Dona Rosa Medeiros, uma vez falou para mim Ana, quando você canta eu medito Então aí eu botei esse CD Meditação em homenagem a Dona Rosa Medeiros Ai que bom Então gente, vamos de música agora, né? Porque ainda a gente conversa tanto, né? A gente se empolga, né? Mulher conversando, né Antônio? Né, Patrick? Mulher se empolga Canta pra gente, Ana Canto sim Ave Maria Nos seus andores Rogai por nós Os pecadores Abençoai destas terras morenas Seus rios, seus campos e as noites serenas Abençoai as cascadas E as borboletas Que enfeitam as matas Ave Maria Cremos em vós Virgem Maria Rogai por nós Ouve as preces Teus raios de luz Que aos céus acendem E o vento conduz Conduz a voz Virgem Maria Rogai por nós Ai que delícia, gente Ana Costa, tudo de bom Pedi pra você sentar, né? Daqui a pouco a gente conversa mais Quero mais canções, viu? Quero mais canções de Afafá também Ah, legal Vamos que vamos Também sou fã Também sou fã Olha só, gente Notícia pra vocês Faltam poucas semanas pro Enem, né? E você tá se preparando? Você que é estudante, né? As provas estão aí já, viu? E a tecnologia está ajudando os estudantes Que legal, né? Mais uma coisa pra auxiliar E uma videoaula Aula que existe É um recurso Pra complementar Esses estudos Ludmila Calheiros Que vai contar pra gente essa história Solta aí Sala de aula de cursinho É sempre assim Olhares atentos E uma mistura de sonhos Por enquanto São jovens estudantes Em alguns anos Serão advogados Comunicadores Professores Administradores Médicos A preparação para esse futuro É grande Nessa reta final A gente tenta aproveitar O máximo de tempo possível, né? Qualquer intervalinho ali Entre um aula e outra A gente tá sempre tentando Fazer um exercício Tentando revisar algum assunto E é nesse ritmo que a gente Tenta chegar lá, né? A rotina é muito puxada De domingo a domingo Sem parar Preparação que enxerga No avanço da tecnologia Novas ferramentas de estudo O professor sabe que ficou no passado O tempo onde o aluno com celular Era sinônimo de desinteresse É de fundamental importância Que a gente se adapte A tudo isso Porque se a gente deixar Ah, o WhatsApp vai atrapalhar O Instagram vai atrapalhar Vai, vai Mas se a gente puder criar Ferramentas que auxiliem Que trabalhem conjunto O resultado vai ser muito melhor Eu posso ter certeza Quando o aluno chega ao cursinho Logo recebe um QR Code Faz a leitura pelo celular E logo recebe conteúdo atualizado E tem outras opções interativas de estudo Cada turma tem um grupo no WhatsApp Onde a gente manda, por exemplo Dicas Onde a gente manda podcasts Onde a gente manda vídeos Por exemplo Eu que sou de matemática Eu sempre digo Um ou outro canal no YouTube Que eu acho importante Para mostrar Sempre a gente está auxiliando o aluno Dessa maneira Que a internet Que os aparelhos eletrônicos Sejam ao que estejam interligados Com a educação Eles aproveitam Eu uso meu celular Em todo meu dia de estudo Para tudo Eu recebo vídeo de dicas Eu tiro dúvidas pelo WhatsApp Eu olho vídeos no YouTube Faço simulados online Se funciona Tanto que o Alain virou até referência Tirou nota mil no Enem E já faz uso de uma rede social Para repassar a própria experiência Tem um Instablog Um Instagram Que eu compartilho algumas dicas Que eu acho importantes Assim A respeito de redação Para o pessoal lá E uso o Instagram Que é uma ferramenta Que todo mundo está utilizando hoje em dia E acredito que fica fácil O acesso para que todo mundo veja Muito bom, né gente? Boa notícia aí A tecnologia O Instagram Rede social Aliada à educação Que bom, né? Que estão usando dessa maneira também Recadinho para vocês de casa Vem aqui comigo Olha só Quando perguntarem para você Qual o melhor flocão de milho Você já sabe, né? Tem que ser flocão de milho Coringa, gente Qualidade Preço bom em tradição Só o Coringa tem, viu? Vai bem com carne Com ovos E vai bem a qualquer hora Só o flocão de milho Coringa Coloca mais energia E vitalidade no seu dia Compare com outras marcas E você vai ver, viu? Não tem igual Não tem mesmo E olha só Não esqueça Se é flocão de milho Tem que ser o quê? Tem que ser Coringa, minha gente Olha só que delícia Quem é que não gosta, né? Jovem, idoso, moderninho Sério, estudante Trabalhador Patricinha Intelectual Dona de casa Esportista Nerd Cientista Somos bem diferentes Mas uma coisa Temos em comum Ninguém resiste ao Cuscuz Coringa Gostoso Quentinho Do jeito que a gente gosta E o melhor Existem vários tipos de Cuscuz Coringa Escolha o seu Cuscuz Coringa Gostoso E forte Como o povo nordestino Muito bem, gente O Tudo de Bom Vai para um rápido intervalo Daqui a pouco Vamos falar sobre a lei Que garante Que os motoristas Devem parar O ônibus O veículo Em um local seguro Para as mulheres descerem Que bacana, né? Depois do intervalo Te conto tudo Eu e o Antônio Que já está aqui Prontinho Vamos para o intervalo Mas vamos com a voz Maravilhosa Da Ana Costa Vai, Ana Não se admire Se um dia Um beijo a flor invadir A porta da sua casa Te deram um beijo E partir Fui eu que mandei um beijo Que é para matar Meu desejo Faz sempre que eu não te vejo Ai, que saudade de você Se um dia você lembrar Escreva uma carta para mim Bote logo nos correios Com frases dizendo assim Faz sempre que eu não te vejo Quero matar meu desejo Te mando um monte de beijos Ai, que saudade sem fim Eita coisa boa Eita coisa boa